Não consigo entender por que que é assim Ver os amigos se perderem na vida do crime Nada a poder fazer para lhe ajudar Ver sua família sofrendo e sua mãe chorar Conselhos foram muitos, mas nunca quis ouvir E todos já sabiam que estava por vir Deitado na minha cama, vários tiros ouvi A história do moleque se acabava ali Tinha tudo pra ser, um cara bem sucedido Mas escolheu a vida errada, queria ser bandido Sua mãe desesperada, com dor no coração Hoje nos despedimos de mais um irmão A vida do crime só traz ao mundo sofrimento E hoje mais uma família teve esse tormento Não sei quando isso tudo vai acabar Espero que ao lado do Senhor você esteja Não consigo entender por que que é assim Ver os amigos se perderem na vida do crime Nada a poder fazer para lhe ajudar Ver sua família sofrendo e sua mãe chorar Os conselhos foram muitos, mas nunca quis ouvir E todos já sabiam que estava por vir Deitado na minha cama, vários tiros ouvi A história do moleque se acabava ali Tinha tudo pra ser, um cara bem sucedido Mas escolheu a vida errada, queria ser bandido Sua mãe desesperada, com dor no coração Hoje nos despedimos de mais um irmão A vida do crime só traz ao mundo sofrimento E hoje mais uma família vive esse tormento Não sei quando isso tudo vai acabar Espero que ao lado do Senhor você esteja A vida do crime só traz ao mundo sofrimento